Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e tá começando mais um Notícias da Semana. E essa semana aí a gente tem algumas coisas legais, principalmente relacionadas ao SteamOS 3.5, que é uma grande atualização aí do SteamOS, que tem sido muito aguardada pela comunidade, que deve trazer muitas novidades aí no sistema do Steam Deck, melhorando muito a nossa experiência com o PC portátil da Valve, né? Então, sem mais delongas, bora para as notícias. Bom, vamos começar comentando aqui então a lista dos top 20 jogos mais jogados no mês de abril aí no Steam Deck. Essa lista é baseada em horas jogadas. Então aqui, os jogos que foram mais jogados no mês de abril no Steam Deck foram Vampire Survivors, Elden Ring, Hogwarts Legacy, Stardew Valley, Resident Evil 4, Red Dead Redemption 2, GTA V, Cyberpunk 2077, Dredge, Ages, No Man's Sky, The Binding of Isaac, Rebirth, Bro Tato, The Witcher 3's Wild Hunt, The Elder Scrolls V, Skyrim Special Edition, Monster Hunter Rise, Fallout 4, Slay the Spire, Persona 5 Royal e Dead Cells, né? A gente vê aí um grande mix de jogos, né? Na verdade, a gente vê o quanto o Steam Deck é versátil nesse quesito, porque tem muita gente que eu vejo que usa o Steam Deck exclusivamente para jogar jogos indie, jogos mais leves, enfim. E eu, por exemplo, jogo de tudo, né? Tanto dos jogos mais leves aos mais pesados. E a gente vê esse mix também realmente de perfis aqui nessa lista de jogos. Então tem desde vários jogos indies, como Vampire Survivors, o The Binding of Isaac, por exemplo, que são jogos mais indie, mais leves, mais de plataforma, né? Até jogos mais AAA, como, por exemplo, Hogwarts Legacy, o Cyberpunk 2077, o Dead Redemption 2. Então é muito misto isso, né? O Steam Deck é capaz de rodar uma gama muito grande de jogos. E cada jogador tem o seu perfil preferido de jogo. Eu mesmo jogo de tudo, então é bem legal a gente ter essa noção do que está sendo mais jogado no Steam Deck ao longo dos meses, né? E no mês de abril. E no mês de abril, esse foi o top 20 jogos jogados aí. Todo mês, a Valve posta, né? Como a gente não tinha esse quadro aqui antes, eu nunca trazia essa informação, mas eu vou só trazer sempre, né? Sempre que a gente tiver o primeiro Notícias da Semana do mês, eu trago essa informação aí que é bem legal a gente ficar por dentro dos jogos que a galera tem jogado no Steam Deck. A próxima notícia, então, que eu vou comentar aqui é... Steam Deck atinge mais de 9 mil jogos classificados como verificados e jogáveis, né? Então, na verdade, não são 9 mil jogos verificados, são 9 mil jogos verificados e jogáveis. O que não muda muito, na verdade. A maior parte dos jogos considerados jogáveis, em geral, não tem problemas de performance em si. Em geral, são jogos que tem algum launcher ali que pode ter que utilizar teclado pra entrar com sua conta ou algo do tipo, mas em geral funciona muito bem. Então, a gente tem aqui a lista mais atualizada. Então, aqui a gente vê, né, que verificado atualmente são 3.276 títulos. No jogável, são 5.750 títulos. E na categoria Sem Suporte, a gente tem 2.879 títulos. E como diz aqui no texto, né, esses são apenas aqueles que passaram pela certificação do Deck Verified, né, da Valve. Que é esse programa deles realmente irem lá testar o jogo. Mas há muito mais títulos que funcionam imediatamente, sem necessidade de alteração. E realmente tem muito jogo que eu já instalei que tá lá não suportado. E de cara já funciona e tem uma performance boa, principalmente quando a gente tá falando de jogos que não são lançamentos, né, jogos um pouquinho mais antigos aí. Eu testei diversos jogos que estavam ali como não suportado e rodaram tranquilo. Não precisa nem mudar nem o Proton. É claro que esse processo de verificação da Steam, ele é mais lento e vai levar um tempo até que todos os jogos da loja realmente sejam testados. Então é realmente uma questão de tempo pra que a Valve teste os jogos de uma forma mais adequada e faça ali toda a classificação. Mas eu sempre recomendo o site e o plugin também que tem pro Steam Deck, que é o ProtonDB, né. É muito legal porque lá a gente consegue saber a informação sobre qualquer jogo que tá na loja da Steam. Se ele roda ou não e qual é o nível ali que ele roda bem ou não. Eu já mostrei aqui no canal um pouquinho desse plugin em algum vídeo. E aí você instala o plugin e automaticamente nos jogos ali ele vai mostrar um selinho, bronze, prata, ouro, platina, que classifica o quão bem esse jogo funciona ali no Steam Deck, no Linux, enfim. E eu recomendo muito que vocês instalem esse plugin ou acessem através do site quando vocês quiserem comprar ou saber se algum jogo funciona. É muito legal, você só entra lá, digita o nome do jogo e ele já vai te dar ali se o jogo funciona ou não funciona e o quão bem ele funciona com base nessas classificações de bronze, prata, ouro e platina. Aqui embaixo a matéria também certifica um pouco do que a Valve testa, né, o que a Valve leva em conta pra definir se um jogo é verificado, recebe o selo verde ou não. Então aqui os requisitos são a entrada, todos os títulos que são testados. Eles devem ter suporte total pro controlador, usar ícones de entrada do controlador apropriados, né, que são ali os botões A, B, enfim, pra que a pessoa não fique recebendo layout de teclado mesmo quando ela esteja usando um controle. E automaticamente exibir o teclado na tela quando é necessário digitar, de repente, um nome de usuário ou qualquer coisa do tipo. Eles testam aqui o critério de exibição, né, então o jogo deve suportar a resolução padrão do Steam Deck, 1280x800 ou 1280x720. Ter boas configurações padrão e o texto deve ser legível. Então é muito interessante isso porque muitas pessoas acham, às vezes, que a resolução que o jogo tem que ter pra ser verificado é a resolução de 1280x800. Mas nem sempre é o caso. A resolução de 1280x720 também é uma resolução que valida o jogo. Apesar de não ser tão interessante quanto usar a tela cheia do Steam Deck, né, como até um usuário comentou aqui recentemente no canal, que já é uma tela pequena e tudo mais, mas pequenas barras pretas em cima e embaixo não atrapalham tanto a experiência, mas eu acho que a Valve devia subir um pouquinho mais a barra aqui e realmente pedir aí pras produtoras e tudo mais e o jogo tivesse a opção nativa realmente, né, porque é uma diferença pequena ali, mas tem muitos jogos que ficam travados nessa proporção de 16x9, né, então a tela do Steam Deck acaba ficando com essas tarjas pretas em cima e embaixo. Outro critério aqui é a perfeição, né, então o título não deve exibir nenhum aviso de compatibilidade e se houver algum iniciador, ele deve ser navegável com o controlador, né. Recentemente mesmo eu joguei um jogo ali que tinha uma interfacezinha da EA, né, no comecinho, mas aí você conseguia utilizar o controle e o teclado pra entrar tranquilamente, então esse é um outro quesito que eles testam. E o suporte do sistema, né, se for executado pelo Proton, o jogo e todo o seu middleware devem ser suportados pelo Proton e isso inclui suporte do anti-fraude, né, o anti-cheat, né, no caso. Até recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal referente ao Dead by Daylight, né, que o Dead by Daylight é um jogo que tem anti-cheat, né, porque ele é um jogo online e tudo mais, então algumas pessoas acabam tendo uma incompatibilidade ali pra tentar iniciar o jogo e ele dava um erro de que não foi possível carregar o anti-cheat. Aparentemente essa semana mesmo foi solucionado esse problema do Dead by Daylight, então pelo menos na versão da Steam ele tá rodando tranquilo, só instalar e rodar sem precisar fazer nenhum procedimento extra pra conseguir rodar o anti-cheat e conseguir realmente jogar o jogo. E a última notícia aí que a gente vai comentar é sobre as mudanças que estão vindo aí, né, com o Steam OS 3.5, um sistema que tá sendo bem aguardado, porque deve trazer muitas coisas legais aí pro Steam Deck. Dentre elas aqui, né, HDR, controle de saturação da tela, mudanças no overlay, controles pra música, enfim. Então a gente vai começar aqui dando uma olhada no HDR. É claro que a tela do Steam Deck não suporta HDR, então no modo dock aqui, né, ele vai receber o suporte a HDR, caso você esteja conectado numa televisão que tem suporte a HDR, vai ser interessante, né, a gente ter essa opção disponível pra ativar no sistema do Steam Deck. Aqui mais abaixo na matéria diz também que conteúdos que não são HDR, como os próprios menus aqui do Steam OS e tudo mais, terão controle de brilho, né, quando ativado o modo HDR, porque eles devem ter um modo auto-HDR, similar ao presente no Xbox Series S e X, que meio que simula ali um HDR, né, nas outras telas do sistema, que não tem esse suporte ao HDR de fato. A permissão pra que você tenha o HDR em jogos que não especificamente tenham HDR, como aqui no caso esse Tales of Horizon, pode ficar um pouco agressivo, né, na questão das cores e tudo mais, mas aí a gente vai ter um controle do brilho, né, nas configurações avançadas da tela, pra equilibrar um pouco melhor manualmente essas diferenças. Uma segunda mudança que deve chegar aí são as mudanças no overlay, aquela informaçãozinha que a gente tem ali na parte superior da tela, quando a gente quer ver os status ali de uso da CPU, GPU, FPS e tudo mais, devem mudar aqui um pouco, né, agora o FPS vai ficar aqui no canto esquerdo da tela, e a bateria vai lá pro canto direito e atualmente é o contrário, né, a bateria fica aqui no canto esquerdo e o FPS fica lá no direito. A gente vai ter o controle de saturação e isso aqui vai ser ótimo, a gente não vai mais depender do plugin Vibrant Deck, né, então a gente vai conseguir aumentar manualmente, direto aqui nesse overlay lateral aqui do menu do Steam Deck, a saturação da tela, então a gente vai conseguir deixar as cores mais vivas, assim como a gente já consegue fazer hoje com o plugin, direto com o sistema sem precisar instalar nada mais. E aqui uma vantagem que essa função vai ter em relação ao Vibrant Deck, é que vai ser possível a gente utilizar isso no modo dock, né, então de repente se você estiver conectado na televisão e você quiser ali dar uma melhoradinha nas cores, sem precisar mexer necessariamente nas configurações da sua TV, você vai ter o mesmo efeito que tem na sua tela, ali na televisão, o que pode ser interessante dependendo do caso. Um novo ícone aqui de música vai ser colocado nesse menu lateral também, aparentemente relacionado a soundtracks, né, a trilha sonora de jogo ali, às vezes a gente compra algum jogo e ganha a trilha sonora dele, ou tem algum bundle, algum pack ali que a gente compra e vem, então provavelmente essa função vai ser focada nisso, né, pra gente conseguir procurar e talvez até mesmo reproduzir essas trilhas sonoras diretamente aqui pelo Steam Deck. E a última mudança aqui que foi descoberta, que deve chegar também no Steam OS 3.5, são as novas opções aqui de filtros de escalonamento, assim como o FSR, né, então agora a gente vai ter as opções que a gente já possui e vai entrar o NIS, né, que é o NVIDIA Image Scaling, né, que é uma tecnologia da NVIDIA, que funciona similar aqui mais ou menos ao RSR e não o FSR, mas o RSR da AMD que funciona no driver, então isso pode ser aplicado em qualquer jogo, mesmo se for um jogo mais antigo, que não possua suporte necessariamente à tecnologia, vai ser interessante ver, de repente pode ser que essa tecnologia da NVIDIA possua um algoritmo de aumento de imagem mais eficaz, de repente que o FSR ou que o RSR que tá aqui no sistema do Steam OS, a matéria aqui diz que eles não conseguiram testar isso muito na prática, mas quando tiver novidades devem trazer, então basicamente é isso, todas essas funções que devem chegar no Steam OS 3.5 foram testadas num sistema ali que é disponível pra desenvolvedor mesmo, né, então ele é um sistema antes ali do beta até, que a gente tem a opção de receber algumas atualizações que ainda estão em testes e tudo mais, ainda podem ter mudanças e podem ter mais funções de repente até implementadas, mas é legal a gente ver o quanto a Valve tá trabalhando e melhorando, realmente observando a comunidade, né, porque eles veem, né, a comunidade desenvolveu um plugin que melhora a saturação da tela do Steam Deck, vamos incorporar isso direto no sistema, porque muita gente quer comprar o Steam Deck e não quer ficar tendo que fazer gambiarra, instalando plugin, instalando coisa pra melhorar uma coisa que poderia já estar no sistema deles facilmente, então é muito legal a gente ver que a Valve tá observando, tá ouvindo a comunidade Steam Deck e trazendo essas novidades, implementando essas novidades em atualizações do Steam OS, melhorando cada vez mais a nossa experiência e o nosso dia a dia com o Steam Deck. Galera, acho que por hoje era isso que eu tinha pra trazer aqui de notícias da semana, que foram mais relevantes relacionadas ao Steam Deck. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like aqui, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho pra receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, compartilha com quem puder se interessar pelo assunto. Valeu galera e até a próxima!